No início eras a placa, um com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Convido os irmãos a colocar em pé, cantar esse último cântico. Música Amém. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo onde estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus teu reino. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo onde estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia.